Relaciona a declaração Estado Emergência Badala Sanulo Recintolo no confinamento obrigatório. Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Virgílio do Carmo, Liruz e Comunicado Imprensa Nebediamena Cessa, celebração missa para o público no Sacramento Sira e a Vigararia Dili, se suspende ricas, toloram Sanulo Recintolo, fulano maio, tinane, bem-heira decisão para o confinamento obrigatório termina. Mas a celebração missa no Sacramento Sira e o público no Sacramento Sira e o público no Rio de Janeiro, se suspende ricas, toloram Sanulo Recintolo, fulano e comem, se continuam lá, se suspende ricas. Ceremonia Fúnebre Sira tem que lá ter orientação, ter resolução do governo União, número 1,5 para Rihonrua, Rua Nulurecim Ida. Durante o Fulano Rosário, família Ida Ida, que se ressa de Ihania Fatin, mas a Vigararia Sira e o público no Rio de Janeiro, se ressa, se suspende ricas. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura, GMN.